A decisão do revezamento 4 por 100, a medalha de ouro foi para as mãos das inglesas. Ghana acabou em segundo e a Índia em terceiro. Ouro para a Inglaterra também no masculino. Os jamaicanos garantiram a prata e os indianos o bronze. Nos 1500 metros, os quenianos Silas Kip Lagar e James Magoo chegaram na primeira e segunda posições respectivamente. Nicolas Willis, da Nova Zelândia, teve que se contentar com o bronze. O pódio da final dos 5000 metros foi dominado pelo Quênia. Vivian Sheruio levou ouro, Silvia Kibé, a prata e Ines Shenongues, o bronze. No revezamento 4 por 400 feminino, a Índia foi a primeira colocada. Nigerianas e inglesas completaram o pódio. Entre os homens, melhor para os australianos, que foram os mais rápidos da prova. A medalha de prata foi para as mãos dos quenianos e o bronze ficou com os ingleses. Estamos com o atletismo. Na maratona, o queniano John Kelai conquistou ouro ao terminar a prova em 2 horas, 14 minutos e 35 segundos. Michael Chelley, da Austrália, chegou na segunda posição e Amos Matui, também do Quênia, na terceira. Entre as mulheres, mais duas medalhas para o Quênia. Em 2 horas, 34 minutos e 32 segundos, Irene Kosgay acabou em primeiro lugar. Irene Mogaki garantiu a medalha de prata, enquanto que a australiana Liza Waitman ficou com o bronze. Na final...